O que é que é a proteína? O que é que é a proteína? O que é que é a proteína? Agora que lembrei o que aconteceu ontem Botei fotos pra ex, fiz a boca uma de três Inventei de fumar uma cartilha de uma vez Peguei a budinha de jeito No instante ela falou se no cesto foi diferente Imagina o sabador Sabador, sabador Eu acordei foi dois e um Teve sentado então hoje vai ter de novo Sabador, sabador Eu acordei foi dois e um Teve sentado então hoje vai ter de novo Sabador, sabador Eu acordei foi dois e um Teve sentado então hoje vai ter de novo Sabador, sabador Eu acordei foi dois e um Teve sentado então hoje vai ter de novo Pesadinho de luxo em Rio do Piseiro É sucesso mundial Valeu papai Chama na porta, pesadinho de luxo Essa é mais um sucesso em todo Brasil papai No meio do interior uma batida diferente Que revolucionou o forró Pra muita gente Não é banda completa É só teclado tocando Estourou no Brasil e todo mundo tá dançando No meio do interior uma batida diferente Que revolucionou o forró Pra muita gente Não é banda completa É só teclado tocando Estourou no Brasil e todo mundo tá dançando Se toca pisadinha ninguém fica parado O povo dança mesmo como é o forró de teclado Se toca pisadinha ninguém fica parado O povo gosta mesmo do meu forró de teclado Olha o Piseiro dominando tudo Se toca pisadinha ninguém fica parado O povo dança mesmo como é o forró de teclado Se toca pisadinha ninguém fica parado Se toca pisadinha ninguém fica parado O povo gosta mesmo do meu forró de teclado Eu disse toca, toca a pisadinha aí É o forró de teclado que a galera quer curtir Toca, toca, toca pisadinha é o forró de teclado que a galera quer curtir Toca, toca, toca pisadinha é o forró de teclado que todo mundo toca É o forró de teclado que a galera quer curtir Chama! Chama! É o Piseiro mais dançante do Brasil É pisadinha do luxo Falou que o Dereque Guerreiro Tamo junto Estourou! Estourou! Olha o sucesso É pisadinha de luz, meu irmão Alô, meu amigo Fábio, filmagem do campeonato portal Já na confere aí, já te confere aí É tanta cabeça ligada, as contas eu já perdi As terras tão sobrando, caminhonete do ano Olhando assim ninguém imagina o que tá faltando Tá faltando só o amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Sem um grande amor e os dois herdeiros Tá faltando só o amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Sem um grande amor e os dois herdeiros Alô, DJ guardado, galera do Vaque Móvel Tamo junto! Nada confere aí, já te confere aí É tanta cabeça ligada, as contas eu já perdi As terras tão sobrando, caminhonete do ano Olhando assim ninguém imagina o que tá faltando Tá faltando só o amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Sem um grande amor e os dois herdeiros Tá faltando só o amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Onde já se viu um bom vaqueiro Sem um grande amor e os dois herdeiros Isso é pisadinho de luxo Alô, Júlio Ducás, Daniel Lecá Tamo chegando por aí, meu irmão Tá decepcionada Seu novo namorado não era o que esperava Tá com bonitão Nutella Postando foto, viajando com paisagem bela Mas na hora H você não tá feliz Porque na hora do amor não faz como eu sempre fiz Saudade tá, só não assumir Faz amor com ele, mas pensando em mim Duvido você esquecer Daquela linguadinha que só eu dava em você Duvido você esquecer Daquela labidinha que te faz enlouquecer Duvido você esquecer Daquela linguadinha que só eu dava em você Duvido você esquecer Daquela labidinha que te faz enlouquecer Chega pra cá, Vitor Fernandes Vamos levar essa pra Brasil, meu irmão Pisadinha de luxo Pisadinha de luxo Avisa que o BF apaixonado chegou E tá decepcionada Seu novo namorado não era o que esperava E tá aí com bonitão Nutella Postando foto, viajando com paisagem bela Mas na hora do amor não faz como eu sempre fiz Saudade tá, só não assumir Faz amor com ele, mas pensando em mim Duvido você esquecer Daquela linguadinha que só eu dava em você Duvido você esquecer Daquela lamidinha que te faz enlouquecer Meu estilo de vida eu vou mudar completamente Eu vou morar no sítio numa casa com alpento Eu vou comprar cavalo, vou correr vaquejada Só vou curtir piseiro, não vou mais pra balada Vou trocar um asfalto, relaxada de barro Acorda de manhã escutando cantar do galo O tênis eu doei, não vou mais usar gel Já coloquei a bota, entrei pra turma no chapéu Eu vou morar no sítio, eu vou é compragado Meu escritório agora vai ser no meio do mato Vou trocar meu sedão, é uma caminhonete Eu vou derrubar bolhas, aqueijada do Nordeste Eu vou morar no sítio, eu vou é compragado Meu escritório agora vai ser no meio do mato Vou trocar meu sedão, é uma caminhonete Eu vou derrubar bolhas, aqueijada do Nordeste Meu estilo de vida eu vou mudar completamente Eu vou morar no sítio, numa casa com alpente Eu vou comprar cavalo, vou correr vaqueijada Só vou curtir piseiro, não vou mais pra balada Vou trocar um asfalto, relaxada de barro Acorda de manhã escutando cantar do galo O tênis eu doei, não vou mais usar gel Já coloquei a bota, entrei pra turma no chapéu Eu vou morar no sítio, eu vou é compragado Meu escritório agora vai ser no meio do mato Vou trocar o sedão, é uma caminhonete Eu vou derrubar bolhas, aqueijada do Nordeste Eu vou morar no sítio, eu vou é compragado Meu escritório agora vai ser no meio do mato Vou trocar meu sedão, é uma caminhonete Eu vou derrubar bolhas, aqueijada do Nordeste Alô Andrade, download, W.A. divulgações Tamo junto, irmão! Isso é pisar de luxo! Alô Jonas Samidia, Francisco Cendês Morado, beijo santo Eu sei que meu jeitão da roça, chapéu de paribota Te assusta, eu sei Sou bem diferente do seu ex Mas ainda tá machucado aí, eu vou cicatrizar Se for preciso, eu tiro de mim só pra te dar Deixa eu te mostrar Que bruto também sabe amar Leva eu pra você Leva eu pra você Tu não vai se arrepender, não Eu vou cuidar bem do seu coração Leva eu pra você Leva eu pra você Tu não vai se arrepender, não Eu vou cuidar bem do seu coração E pra cantar comigo A mais nova voz da zaqueijada Chega pra cá, meu irmão Tá friso do acordeão Vem! Bora, Diego Fizadinha de luxo, topo junto e misturado Bora, Paulo e meu sanfoneiro Vé diferente dos iguais Eu sei que meu jeitão da rosa Já pra te paribota Te assusta Eu sei Eu sou bem diferente do seu ex E ainda tá machucado aí Mas vai cicatrizar Se for preciso, eu tiro de mim só pra te dar Deixa eu te mostrar Que mundo também sabe amar Leva eu pra você Leva eu pra você Tu não vai se arrepender, não Eu vou cuidar bem do seu coração Leva eu pra você Leva eu pra você Tu não vai se arrepender, não Eu vou cuidar bem do seu coração Eu sei que meu jeitão da rosa O chapéu de baile e bota Te assusta Eu sei Que sentimento é esse, menino? É pisadinha de luxo Alô, Amanda Insta, vídeo Eu nem pensei ser vidente Pra saber o que te faz chorar E nem pensei ser inteligente Pra saber o que cê veio me buscar O amante deixa o coração fora do quarto Mas esse caso aí eu não dei conta Porque foi misturar o sentimento com o prazer Em cima de uma cama redonda Vai me usando Que eu deixo Que eu deixo Me usar Vai me usando Minha boca, meu corpo Que eu espero Deitado Até você me amar Vai me usando Que eu deixo Que eu deixo Me usar Vai me usando Minha boca, meu corpo Que eu espero Deitado Até você me amar E nem pensei ser vidente Pra saber o que te faz chorar E nem pensei ser inteligente Pra saber o que cê veio me buscar O amante deixa o coração fora do quarto Mas esse caso aí eu não dei conta Porque foi misturar o sentimento com o prazer Em cima de uma cama redonda Vai me usando Que eu deixo Que eu deixo Me usar Vai me usando Minha boca, meu corpo Que eu espero Deitado Até você me amar Vai me usando Que eu deixo Que eu deixo Me usar Vai me usando Minha boca, meu corpo Que eu espero Deitado Até você me amar Bora, paredão do culpado E paredão das frilas do Maranhão Estourou, pai Bora, rupiando o croz Olha o piseiro mais gostoso do Brasil É pisadinho do roxo Alô Foi mal Te ligar fora do horário Não leve a mal Foi só forçado o hábito Aproveitando o que você atendeu Vem buscar as coisas que você esqueceu Aproveitar a viagem Leva eu Volta pro seu amor Minha cama tá tão fria Sem o teu calor Eu sei que eu errei Mas quem nunca errou Vem amor Fazer amor Volta pro seu amor Minha cama tá tão fria Sem o teu calor Eu sei que eu errei Mas quem nunca errou Vem amor Fazer amor Para a pisadinha do raqueiro Joga pra cima, pai Vamos e para É pisadinho do roxo Alô Foi mal Te ligar fora do horário Não leve a mal Foi só forçado o hábito Pra aproveitar o que você atendeu Vem buscar as coisas que você esqueceu Aproveitar a viagem Leva eu Volta pro seu amor Minha cama tá tão fria Sem o teu calor Eu sei que eu errei Mas quem nunca errou Vem amor Fazer amor Volta pro seu amor Minha cama tá tão fria Sem o teu calor Eu sei que eu errei Mas quem nunca errou Vem amor Fazer amor É pisadinho do roxo Olha o piseiro Bora meu parceiro E vai rei nos acessórios Joga pra cima, pai Isso é Diego Souza Fazer um é pisadinho do roxo Olha o piseiro Vem Não tô mais aguentando ficar desse jeito Meu coração temoso Que eu te assumi Seu marido raivoso Tá desconfiado E eu tô vendo a hora Ele descobrir Mas todo mundo na cidade Sabe que ele é bravo E andar armado É muito perigoso Olha que culpa tenho Eu se ele não sabe te amar E você vem me procurar Só pra fazer gostoso Imagina se ele sonha aqui na minha cama Você se derrete toda Fica molhadinha É que o banho de língua Que é garantido E a mordida no umbigo Faz bata chupadinha Imagina se ele sonha aqui na minha cama Você se derrete toda E fica molhadinha É que o banho de língua Que é garantido E a mordida no umbigo Faz bata chupadinha E pra cantar comigo Meus parceiros Não tô mais aguentando Fica desse jeito Seu coração teimoso Quer te assumir Seu marido raivoso Tá desconfiado E eu tô vendo a hora Ele descobrir E todo mundo na cidade Fala que ele é bravo Que andar armado É muito perigoso Olha que culpa tenho Eu se ele não sabe te amar E você vem me procurar Só pra fazer gostoso Imagina se ele sonha aqui na minha cama Você se derrete toda E fica molhadinha É que o banho de língua Que é garantido E a mordida no umbigo Faz bata chupadinha Imagina se ele sonha aqui na minha cama Você se derrete toda E fica molhadinha É que o banho de língua Que é garantido É que a mordida no umbigo Faz bata chupadinha Valeu pisadinho de luxo Toma o jogo Os parceiros É de Natan Que pisadinho é esse menino Joga pra cima vai Alô DP do Paredão Divulga tudo Isso é pisadinho de luxo Aparentemente ele tem mais qualidades do que eu Do jeito que você sonhou Do jeito que você sonhou Quem olha seu feed até pensa que você me esqueceu Que já me superou Que já me superou O seu novo namoro tem Quase tudo pra ser perfeito Se não fosse o defeito Um pequeno defeito Você não ama ele Você não ama ele Você não ama ele Quem você ama tá aqui Você não ama ele Você não ama ele Você não ama ele Quem você ama tá aqui Para de se iludir Aparentemente ele tem mais qualidades do que eu Do jeito que você sonhou, do jeito que você sonhou Quem olha seu filho até pensa que você me esqueceu Que já me superou, que já me superou O seu novo namoro tem quase tudo pra ser perfeito Se não fosse o defeito, o pequeno defeito Você não ama ele Você não ama ele Você não ama ele Quem você ama tá aqui Você não ama ele Você não ama ele Quem você ama tá aqui Para de se unir É pisadinho de luxo Olha o piseiro O nome dele é Neto Costa Respeita, meu irmão É mais um sucesso aí, meu irmão É pisadinho de luxo Ligado de madrugada Me diz que não era nada E fala que fez sem querer Volta ligado de novo Diz que o celular tá louco E outra vez que não foi você Mas eu já sei que é o álcool Tá subindo tua cabeça E espero que você me esqueça E outra vez é que vai me ligar Você tenta demais frequente E nunca vai esquecer da gente Bem adianta tentar Sei que quem bebe lembra Sei que quem lembra chora Sei que é culpa do álcool Que cê tá fazendo agora Já bebe lembrei Já lembrei, chorei Se depender do álcool Pouca te esquecerei Sei que quem bebe lembra Sei que quem lembra chora Sei que é culpa do álcool Que cê tá fazendo agora Já bebe lembrei Já lembrei, chorei Se depender do álcool Pouca te esquecerei Ligado de madrugada, me diz que não era nada E fala que foi sem querer Volta a ligar de novo, diz que o celular tá louco E outra vez que não foi você Mas eu já sei que é o álcool, tá subindo pra cabeça E pede que me esqueça e outra vez é que vai me ligar Você tentativa frequente, nunca vai esquecer da gente Nem adianta tentar Sei que quem bebe lembra, sei que quem lembra chora Sei que é culpa do álcool que cê tá fazendo agora Já bebi lembrei, já lembrei, chorei Se depender do álcool, nunca te esquecerei Sei que quem bebe lembra, sei que quem lembra chora Sei que é culpa do álcool que cê tá fazendo agora Já bebi lembrei, já lembrei, chorei Se depender do álcool, nunca te esquecerei É mais um sucesso, pessoal É pra tocar no paredão É pisadinho de luxo Alô, Lelé, top, sucesso, entretenimento Alô, meu parceiro Léo Paredão, altas horas É sucesso, é pisadinho de luxo Eu cansei de correr atrás de você Cansei de parar pra ficar com você E hoje sou eu que não te quero mais O coração, vê se deixa de ilusão Porque eu não estou aguentando mais não Aguenta o treco aí, meu parceirão Essa pessoa tá fazendo a gente sofrer Mas você não tem nada a ver Deixa comigo que eu vou resolver Vamos beber e encher a cara Vamos tomar toda gelada E curtir com a mulherada Curtir com a mulherada Vamos beber e encher a cara Vamos tomar toda gelada E curtir com a mulherada Curtir com a mulherada É sucesso em todo o Brasil É pisadinho de luxo Eu cansei de correr atrás de você Cansei de parar pra ficar com você E hoje sou eu que não te quero mais O coração, vê se deixa de ilusão Porque eu não estou aguentando mais não Aguenta o treco aí, meu parceirão Essa pessoa tá fazendo a gente sofrer Mas você não tem nada a ver Deixa comigo que eu vou resolver Vamos beber e encher a cara Vamos tomar toda gelada E curtir com a mulherada Curtir com a mulherada Vamos beber e encher a cara Vamos tomar toda gelada E curtir com a mulherada Curtir com a mulherada Que piseira é esse, menino É pisadinho de luxo Alô, meu Raquelinha Lucas Que sucesso, hein Só liguei porque bebi Pra dizer que te esqueci Mas quando a ressaca passa a saudade volta Não dá pra esquecer As noites de amor Suas unhas cavadas O meu cobertor Seu olá e judia Eu fico em claro noite e dia Volta, volta Volta, tá na hora Saudade da sua notificação Tira essa agonia do meu coração Volta, tá na hora Saudade da sua notificação Tira essa agonia do meu coração Isso é pisadinho de luxo Olha o pisadinho Só liguei porque bebi Pra dizer que te esqueci Mas quando a ressaca passa a saudade volta Não dá pra esquecer As noites de amor Suas unhas cavadas O meu cobertor Seu olá e judia Eu fico em claro noite e dia Volta, tá na hora Saudade da sua notificação Tira essa agonia do meu coração Volta, volta Volta, tá na hora Saudade da sua notificação Tira essa agonia do meu coração Tira essa agonia do meu coração Isso é pisadinho de luxo Olha o sentimento aí, meu irmão Alô, Vitor Já tá vendo que eu tenho que respeitar Isso é pisadinho de luxo Olha o pisadinho Alô, Maranata Produção A gente já não tá mais junto Acabou Acabadinho de tudo Mas não é Porque eu já te esqueci Eu não sinto saudade da sua cama Quando o bebo dá vontade Alô, ex-amor Já te superei Mas quero fazer amor Alô, ex-amor Já te superei Mas quero fazer amor Dá aquela decidinha, por favor Dá aquela decidinha, por favor Do jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia Dá aquela subidinha, por favor Dá aquela subidinha, por favor Do jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia A gente já não tá mais junto Acabou Acabadinho de tudo Mas não é Porque eu já te esqueci Eu não sinto saudade da sua cama Quando o bebo dá vontade Alô, ex-amor Já te superei Mas quero fazer amor Alô, ex-amor Alô, ex-amor Já te superei Mas quero fazer amor E dá aquela decidinha, por favor Dá aquela decidinha, por favor Do jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia Dá aquela subidinha, por favor Dá aquela subidinha, por favor Dá aquela subidinha, por favor Do jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia É a subidinha, por favor É a subidinha do longe E você terminou Com o peito cheio de amor Seu coração tá mal curado E não cicatrizou E toda vez que tenta me esquecer Acabar se magoando E a cada tentativa de me desamar Se lembra que ao meu lado é o seu lugar Quer saber por que você ainda não me esqueceu Porque sua cura sou eu Porque sua cura sou eu Porque sua cura sou eu Quer saber por que você ainda não me esqueceu Porque sua cura sou eu Porque sua cura sou eu Sou eu É pisar de luxo Olha o sucesso aí, meu irmão E você terminou Com o peito cheio de amor Seu coração tá mal curado E não cicatrizou E toda vez que tenta me esquecer Acabar se magoando E a cada tentativa de me desamar Se lembra que ao meu lado é o seu lugar Quer saber por que você ainda não me esqueceu Porque sua cura sou eu Porque sua cura sou eu Quer saber por que você ainda não me esqueceu Porque sua cura sou eu Porque sua cura sou eu Porque sua cura sou eu Quer saber por que você ainda não me esqueceu Porque sua cura sou eu Porque sua cura sou eu Sou eu Isso é pisar de luxo Isso é pisar de luxo Isso é pisar de luxo É pisar de luxo É pisar de luxo Olha o piseiro Eu sempre te avisava Olha aí o que aconteceu Vai procurar outros gostos Porque tu já me perdeu Falava sério Você zombava da situação Puxa menino Você não tem coração Agora eu tô santo na vai Putaria o meu lema Sou nado na sacanagem Sou o rei dos esquemas Assim ó É só botada concentrada Na xereca da malvada Então também não para 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 É pra tocar não para irmão Alô DJ Matheus O cara def 250 Bota pra tocar mais aí meu irmão Eu sempre te avisava Olha aí o que aconteceu Vai procurar outros gostos Porque tu já me perdeu Falava sério Você zombava da situação Puxa menino Você não tem coração Agora eu tô santo na vai Putaria o meu lema Tô nado na sacanagem Sou o rei dos esquemas É só botada concentrada Na xereca da malvada Então também não para Então também é só botada concentrada Na xereca da malvada Então também não para E é só botada concentrada Na xereca da malvada Então também não para Então também não para É só botada concentrada Na xereca da malvada Então também não para Show! É pisadinho de luxo Alô na série Divulgações Tamo junto irmão Alô Caio Vitor São divulgações Viaxu Pernambuco É o hit, é o sucesso mais tocado Alô no anjo estilizado Acertou, mano velho Isso é pisadinho de luxo Quantas voltas você já beijou E nenhuma delas tinha gosto de amor Quantos corações você já visitou Quantas vezes já se machucou Tá faltando eu Nessa vida Tá faltando você na minha Que tal se a gente ficar? Se você beijar a minha boca Vira amor na certa Ai 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 Alô meu parceiro Alô meu parceiro Lucas Pavani Na Torreuel Que sucesso hein? E o nome dele é Júlio da Bíndia Quantas bocas você já beijou E nenhuma delas tinha gosto de amor Quantos corações você já visitou Quantas vezes já se machucou Tá faltando eu Nessa vida Tá faltando você na minha Que tal se a gente ficar? E se você beijar a minha boca Vira amor na certa Ai 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 Meu negócio manda em direto amor Mas vai por mim A gente se completa A tampa e a panela Ai 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 Meu negócio manda em direto amor Fazer sua pessoa certa Isso é pesadinha de luxo Alô Maicon divulgador Divulga tudo meu irmão Alô Carlinhos CD Vai divulgando tudo Olha o sucesso Menina aí vai Essa é Brasil Essa é Brasil Joga pra cima Saia de luxo Alô Tordilho Grifo Alô Chef divulgações Estourou meu irmão Música Fui no forró Tava bagunçada nada Vi todo mundo dançando Mali-mali O véi pegou uma novinha no canto Saiu rasgando do salão no miúdi Combinou-se ouvi um cochichado No agarrado véi e dizia assim Tu tá querenta Tu tá gostando tá Tu quer o véi né Tu tá doidinha né E vem pro véi vem Tu quer o véi porque sabe que é que tem Tu tá querenta Tu tá gostando tá Tu quer o véi né Tu tá doidinha né E vem pro véi Tu quer o véi porque sabe que é que tem Joga pra cima rapaz Episadinha de luxo Alô meu irmãozinho Tõe da coca Tem que respeitar o menino Esse é mais um sucesso Pizarinha de luxo que estourou meu irmão Assim ó Os pinhaçam do véi Quebrou Os pinhaçam do véi Quebrou Mas os pinhaçam do véi Quebrou Essa foi a mais gostosa do Brasil Vai! Olha o pincel Com o bingacinha O velho no meio do salão Com essa vinha descendo até o chão Um atrás ainda vem acontecer Os pinhaçam do véi começou a endurecer Os pinhaçam do véi Começou a endurecer Os pinhaçam do véi Quebrou Os pinhaçam do véi Quebrou Os pinhaçam do véi Quebrou Os pinhaçam do véi Os pinhaçam do véi Os pinhaçam do véi Quebrou Os pinhaçam do véi Os pinhaçam do véi Quebrou Travou O véi Travou O véi Travou Os pinhaçam do véi Travou Os piaços do rei desmantelou de vez, meu irmão Não tem piaço que aguenta com pisando esse Desardinha de mocha Desardinha de mocha Desardinha de mocha Desardinha de mocha Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri